Meio danado com meus calo quente, quase picado no meu colarinho, venho pulando quase toda a gente, pra ver meu beijinho. Nego, tu veio quase num arranco, cheio de dedo dentro dessas luvas, tem um ditado desnego de branco, é siná de chuva, é siná de chuva, é siná de chuva. Da cor do azebiche, da jabuticapa, molequinha de peixe. É tu que me acaba baixinho. Baixinho, meu gofo, ninguém me contesta, mas há muito branco com pinta na testa. Tu é preto e teu gosto, ninguém te contesta, mas há muito branco com pinta na testa. Tu é preto e teu gosto, ninguém te contesta, mas há muito branco com pinta na testa. Tu é preto e teu gosto, ninguém me contesta, mas há muito branco com pinta na testa. Tu é preto e teu gosto, ninguém te contesta, mas há muito branco com pinta na testa. Invente! Tente! Faça o 92 DIFERENTE! Amo!